E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou te mostrar como criar uma conta Payoneer, vou te mostrar todo o passo a passo, como que funciona e já te adianto aqui que criando a sua conta através do meu link na descrição, você pode ganhar até 25 dólares e calma que eu vou te explicar como que vai funcionar isso também. Se você não me conhece ainda, meu nome é Ana Arcuri e fica até o final do vídeo porque ele vai servir para qualquer pessoa que queira ganhar, receber ali em dólar através da Payoneer. Eu particularmente uso a Payoneer para receber minhas comissões na gringa como afiliado, eu recebo ali em dólar, depois na Payoneer eu transfiro para uma conta brasileira ali para passar em real. E vou te mostrar também todas as questões de taxas, as dúvidas mais frequentes. Mas antes de começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, já deixar seu like no vídeo porque aqui toda semana eu trago muito conteúdo completo para você, tenho certeza que vai te ajudar bastante assim você não perde nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Então, dado o recado, vamos agora para o conteúdo. Bom, então vamos lá. Depois que você clicar aqui no link da minha descrição, você vai cair nessa página aqui onde está tendo a promoção especial aqui de você fazer o seu cadastro e ganhar 25 dólares, como está escrito aqui. Aqui você pode ver que tem até um asterisco, né? Que vai explicar aqui melhor como funciona isso. Na verdade, você não vai ganhar à toa esses 25 dólares. Aqui, ó, ele me explica como que vai funcionar essa promoção. Depois de você receber mil dólares em pagamentos, você vai receber 25 dólares como um prêmio, como um bônus. Então, não é você chegar aqui e já ganhar os 25 dólares. Você tem que movimentar a sua conta ali, já ganhar suas comissões ali como afiliado ou, de qualquer forma, receber algum pagamento ali. E quando você atingir esse patamar aqui dos seus primeiros mil dólares na sua conta Payoneer, você vai receber como um bônus aqui, como uma premiação, esses 25 dólares a mais. E lembrando que não é por qualquer link que você vai ganhar esse bônus extra, né? É só aqui através do meu link. Então, você clica nele, cai aqui. E agora, eu tenho que te explicar como que funciona. Tá, pode ter gente aqui que tá perdido. Tipo, ah, mas pra que eu preciso uma conta na Payoneer? Porque eu, particularmente, trabalho como afiliado na gringa. Nas plataformas gringas de afiliado, eu não tenho como cadastrar uma conta brasileira lá e receber minhas comissões com uma conta brasileira. Eu tenho que ter uma conta que seja ali do país, daquelas plataformas. E aqui que entra a Payoneer. Eu fazendo uma conta na Payoneer, é como se eu tivesse depois, lá dentro, ele vai me dar uma carteira internacional ali, que é como se eu tivesse uma conta nos Estados Unidos, com os dados mesmo que eu preciso inserir nas plataformas lá de afiliado. Aí, da plataforma de afiliado, eles vão mandar minhas comissões aqui, o meu dinheiro ganho aqui pra Payoneer. E aí, depois da Payoneer, eu cadastro a minha conta brasileira. E aí, a Payoneer faz essa intermediação. Ou seja, depois lá na Payoneer, eu vou conseguir sacar pra minha conta brasileira. A Payoneer já faz essa questão da conversão pra real. E aqui, é claro que eles têm algumas taxas, eu vou explicar aqui mais durante o vídeo. Mas é a plataforma que eu recomendo, é a que eu uso, e é a que tem as taxas mais atrativas mesmo. E lembrando aqui também uma dúvida muito frequente. Se eu estiver utilizando outra plataforma de afiliado como a Hotmart, na Hotmart eu não preciso ter o cadastro na Payoneer, tá? Porque a própria Hotmart já faz essa transferência aí internacional. Eles já conseguem converter o valor pra você ali dentro da Hotmart mesmo, tá bom? Mas isso aqui é importante pra outras plataformas que não sejam a Hotmart. Como a Clickbank, By Goodies, Maxweb, Digistore. Qualquer plataforma aí da gringa que você queira trabalhar como afiliado, tá bom? Então ela vai servir pra todas. Vem aqui e vamos clicar pra fazer a inscrição. Aqui eu sou o quê? Eu sou um afiliado. Então eu venho aqui. Bom, e aqui ele pede pra eu selecionar a opção que descreve melhor o que eu estou procurando. Na verdade eu quero ser pago, né? Por plataformas aqui. Então é essa a primeira opção aqui. Aqui ele já identificou que a minha conta que eu preciso é essa aqui. Uma conta pra eu ser pago pelas plataformas de afiliado. Beleza. Então eu venho aqui em Registrar. Aí agora aqui é importante. Qual o tipo do seu negócio? Beleza. Se você ainda é, recebe ali como pessoa física, você faz a sua conta aqui na Payoneer como pessoa física. Agora, se você já é um afiliado aí que tem o CNPJ, que você tem principalmente uma conta no Brasil como CNPJ, onde você recebe ali o dinheiro da sua empresa, né? Como uma empresa mesmo. Você já tem que cadastrar aqui como CNPJ. Depois aqui mesmo, na hora que eu continuar aqui o procedimento, no final eu vou ter que registrar uma conta bancária no Brasil que bate com essas informações, entendeu? Então, aqui no exemplo com você, né? Afiliados iniciantes aí. Vamos começar aqui a fazer uma conta pessoa física. Bom, então aqui é importante que ele já até me fala, ó. Que eu não posso colocar nenhum acento ou cedilha. Então, preenche tudo aqui sem nenhum acento. Seu primeiro nome, sobrenome, depois endereço de e-mail, depois você repete endereço de e-mail. Aqui a sua data de nascimento, ó. Você tem que selecionar de acordo aqui com o próprio calendáriozinho deles. Porque depois eles invertem a data, né? Como no esquema americano aqui eles invertem a data. Então, tem que selecionar aqui buscando a sua data diretamente aqui nesse calendário, tá bom? Eu vou preencher aqui com você e já sigo. E aqui seleciona, não sou um robô. Se precisar, faz a verificação aqui e depois registro. Bom, aqui já tem mais detalhes de contato. Aqui ele me avisa mais uma vez. Tudo sem acento e sem cedilha. Inclusive aqui no CEP também. Vai ser sem traço nenhum, tá bom? Depois aqui eu tenho que preencher o número do meu celular. Depois de preencher, eu ponho enviar código. E depois eu só escrevo aqui o código que ele enviou no meu celular. Depois aqui próximo. Vou preencher aqui com você e seguir. Bom, ele me enviou o código aqui. Venho aqui próximo. Agora é a parte da segurança da minha conta aqui da Payoneer. Então, eu preciso colocar o meu nome de usuário. Que vai ser o meu e-mail para fazer login. A minha senha. Digitar a minha senha de novo. Depois eu tenho uma pergunta de segurança aqui. E alguns detalhes de identificação. Aqui como eu escolhi fazer uma conta com CPF. Ele está me pedindo aqui para inserir meu CPF. Vou inserir também todos esses dados aqui. A pergunta de segurança. Depois você escolhe aqui a que você vai se lembrar melhor. E recomendo deixar anotado num lugar separado aqui. Caso você precise recuperar alguma senha. Algum problema de segurança que tiver. Você tem os seus dados salvos. Bom, e aqui ele não está deixando eu continuar. Porque quando eu coloco o meu CPF. Ele já informa que eu já tenho uma conta na Payoneer. Então, eu não consigo refazer totalmente aqui. Mas é bem simples. Depois você clica aqui. Não sou um robô. Coloca aqui em próximo. Na próxima tela aqui. Quando estiver quase pronto. Aí sim eu vou inserir meus dados da minha conta bancária brasileira. Como eu te expliquei. Se eu estou cadastrando com uma conta de CPF. A minha conta brasileira bancária. Tem que estar no meu CPF também. Com os mesmos dados batendo aqui. Tá bom? Tudo certinho. Depois que você inserir seus dados bancários brasileiros. Vai ter lá para concluir. E não é instantâneo. Tá bom? Aí você fica em stand-by. Aí eles vão avaliar a sua inscrição. E aí provavelmente no dia seguinte você vai receber um e-mail da Payoneer. Para você conseguir entrar efetivamente na sua conta. De acordo com os detalhes aqui. Login e senha que você estipulou. Tá bom? Mas a ativação não é instantânea. Depois que eu concluir meu cadastro aqui. Eu ainda preciso aguardar a aprovação da Payoneer. Bom, e agora como prometido. Eu quero te explicar algumas coisas aqui em relação às taxas. Vindo aqui nas taxas. Olha, é o seguinte. Quando eu recebo das plataformas lá de afiliados americanas. Vai cair na minha conta com os meus dados bancários americanos ali. E aí eles usam essa rede de ACH aqui. Que é como se fosse uma transferência local, né? Uma transferência entre bancos americanos. Tá vendo? Funciona aqui, ó. Apenas para Estados Unidos. Então, nesse tipo de transferência. É cobrado aqui apenas 1%. Tá bom? A taxa é bem baixinha. Então, pensando aí. Se eu receber 100 dólares. Já vai cair automático lá na minha conta da Payoneer. 99 dólares. Porque já vai cair descontado aqui. Esse 1% da transferência. Bom, e aqui depois. Para saque de valores. Para eu sacar depois. Para minha conta local. Depois é cerca aqui de 2%. Aí aqui. A taxa de câmbio já é incluída na hora de eu fazer o pedido do saque ali. Ele vai já descontar ali na parte do câmbio. Quando eu for pedir para sacar o meu dinheiro. Então, são taxas bem baratinhas também. E de todas as que eu pesquisei para essas plataformas de afiliados gringas. A Payoneer com certeza é a mais interessante da gente fazer as nossas transações aqui. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E muito obrigada por assistir até o final. Tamo junto. Até a próxima. Beijão.